O que que é isso, gente? Casal olho por olho, dente por dente, casal de idades muito diferentes, narcisista, enfim... Ai meu Deus, assista esse vídeo até o final pra saber que tipo de casal você é, né? Se você for um casal. Se você for solteiro, não importa que tipo de casal você será. Oi meus amores, que saudade de vocês. É, sempre eu tô com saudade. Então se você me acompanha aqui já sabe, né? Que a gente mata essa saudade toda terça, quinta e domingo com os vídeos no canal. Se você não me conhece, eu sou a Lini Castelo Branco, coach de relacionamento, educadora e ensino os homens a entender o universo feminino. E se você é mulher e tá aqui no canal, me ajude, por favor, não fique com vergonha não, meu amor. Porque você vai ser feliz nesse processo, entendeu? Não fique com vergonha nem de curtir e nem de comentar. Então já vá deixando o seu like aí, porque todo mundo se ajuda. E no final, todo mundo sai feliz, que é isso que eu quero. Viu? Felicidade geral. Esses dias eu tava conversando com uma amiga e observando muitas pessoas na rua. E uma das questões que a gente travou foi justamente nos tipos de casais. Porque a gente tava percebendo, tinha um mais alto, outro mais baixo, um mais gordo, outro mais magro. A questão também da... um ser branco, outro ser negro. Eram tantas diferenças. E que eu observava aquilo e falava, poxa, e viva a diferença. O que que faz de um casal melhor do que o outro? Será aparência? Será a forma física? Será a intelectualidade? O que será? Será que a ciência investiga isso? Então eu fui atrás pra entender um pouco desse processo. E que tipos de casais existem por aí que são mais comuns. E que às vezes esses casais recebem muitas críticas do outro. Do nosso olhar julgando as pessoas, né? Porque, olha, aquela mulher tá com aquele homem. Ah, e aquela nã não pode estar com um homem considerado teoricamente normal. O que que é isso? Então a gente já lança um olhar julgador pra aquela outra pessoa. Mas que os casais podem ser muito felizes nessas... Mas que cada casal pode ser feliz nessa diferença que existe dentro do próprio... Mas que cada casal pode ser feliz dentro dessa diferença que existe entre o próprio casal. Verdade? Afinal, se eles escolheram estar juntos... Ótimo! Tá bom! E tudo bem! Você não tem nada a ver com isso. Mas, pra lhe ajudar, eu separei aqui alguns tipos de casais pra gente fazer uma brincadeirinha. Entender, conversar e debater. Tá bom? Tem o casal assimétrico. Que é aquele casal em que um dos membros investiu mais emocionalmente na relação do que o outro. Nunca me viu dessa maneira. Ninguém quer sentir que um ama mais do que o outro, né? Embora eu acredite que toda relação um ama mais do que o outro. Ok? Mas, é assim que funciona esse casal assimétrico. Casal olho por olho, dente por dente. É aquele tipo de casal onde um dos membros, né? Faz algo que desagrada a outra pessoa. Tipo, traição, pular cerca, tratar mal, agredir. Você não tem ideia do que eu passo. Legal, mas o que você faz por aqui, além de assistir TV e perder tempo na internet? Quer saber? Se olhar pra esse lixo é como você se realiza, beleza. Mas eu não vou competir com isso. Eu não tenho isso com você. Numa relação, manter essa política olho por olho, dente por dente, é sinal de que tá fadado ao fracasso. É como se você tivesse um espelho refletisse. Se o outro falar mal, fizer mal, você vai rabater da mesma forma. Que isso? Vai pra onde desse jeito? Casal de idades diferentes. Nossa, isso é muito comum. Já recebo muitas mensagens perguntando sobre isso. Não tem problema nenhum em casal de idades diferentes se relacionar. Você só não vai se relacionar, pelo amor de Deus, um homem de 50 anos com um adolescente. Porque aí é pedofilia. Sacou? Então fique ligado nisso. Mas assim, não tem qualquer problema se os dois tiverem beleza, se aceitarem isso. Ótimo, ok. É claro que vão estar sujeito a críticas. Você sabe que tá vivendo em uma época que é muito fácil a galera se escandalizar com as coisas. Algo que fuja do padrão tende a ser rejeitado pela sociedade. Pra você tá bem? O resto, pouco importa. Casal narcisista, minha gente. Relacionamento em que um dos parceiros é extremamente narcisista. Só pensa em si, só olha pro seu umbigo. Ai, é coisa chata. Não presta. Né? Aí até já pensou na hora do ralo e rola, a pessoa tá lá e só olhando pra parede. Casal que se recusa a falar de dinheiro. Ah não, aí eu vou ter que chamar a Nath Acuri pra poder me ajudar nessa situação. Até eu quero gravar um collab com ela, né? Nath, me ajude. Grava um collab comigo, né? Pra gente, ó, falar sobre isso. Então, o casal tiver problemas de dinheiro, seja individualmente ou dos dois, é provável que o casamento agrave e não se resolva. As finanças podem ser o tema de uma conversa mais sexy ou interessante, mas quando mais cedo na relação o tema for abordado, é bem melhor. Então, presta atenção nisso, né? Às vezes você fica realmente querendo recolher ou ter o dinheiro só pra você não compartilha. Porque assim, tem o dinheiro do casal e tem o dinheiro individual, né? Então, pense nisso. Casal nem contigo nem sentir. O que que quer dizer isso? As relações que oscilam entre o extremo. Amo-te e te odeio, né? Podem funcionar muito bem na televisãozinha, né? Nos filmes, mas na vida real, meu amor, não funciona. Essa oscilação, né? Uma hora eu amo, outra hora eu odeio. Pera aí, se decida. Odeio o modo como fala comigo e como corta o cabelo. Odeio como dirige o meu carro e odeio o seu desmazelo. Odeio suas enormes botas de combate e como consegue ler minha mente. Eu odeio tanto isso em você, que até me sinto doente. Eu odeio, eu odeio como está sempre certo. Eu odeio quando você mente. Eu odeio quando me faz rir muito, mas quando me faz chorar. Eu odeio quando não está por perto e o fato de não me ligar. Mas eu odeio principalmente não conseguir te odiar nem um pouco, nem mesmo por um segundo, nem mesmo só por te odiar. E por fim, o casal que sexo é tudo. Olha, uma vida plena, satisfatória, sexualmente, pá, é tudo. Você já sabe. Mas o sexo não é tudo no relacionamento. Então, casais que são focados apenas nisso, esquecem da afetividade, talvez do próprio sentimento. Ou seja, supervalorizar uma questão em detrimento de um todo ou de outro, pode não funcionar. Então, se identificou com qual? Me conta aqui embaixo que tipo de casal você é, pode vir a ser ou já foi um dia. Escreve, me conta e deixa seu like pra ajudar. Assiste também os outros vídeos que estão aqui no canal. E lembra que o bom da vida é amar, transar e gozar, viu, né, gente? Me segue no Instagram, que lá rola uma interatividade massa também, viu? Quero conversar com vocês lá. Beijo! 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 Beijo!